A nossa missão é travarmos aqui o conhecimento a partir de quem efetivamente nos pode dar alguma informação, alguma opinião que satisfaça quem está a assistir este vídeo. O vídeo promete porque sempre que estamos aqui levamos a nossa palavra para o exterior, para o mundo pelo qual estão angolanos também a assistir. Hoje vai ser um pouco diferente. Neste momento não vamos ter nem o pique nem o gangsta, mas claro que uma família que vai explicar alguma coisa que você deve perceber. Venha só. Mano Amador, bem disposto. Como é o Balange? Família, como é? Família está boa. Tem dia. Tem dia, eu também, das calmas. Aqui tem o Ginga. Ginga, como é? Bem disposto. Essa família, como é que está? Estamos bem. Sim, senhor. Sem problema. Sim, senhor. Senta aí. Estamos bem. Calunga, bem disposto. Estamos tudo bem. Não é assim? E esse bigode, como é que arranja? É da família. É da família. É de um gola. Olha, como vê, é de um gola, disse o Calunga, porque afinal de contas tem um motivo para estarmos aqui hoje, porque tive a oportunidade de conhecer outra família, em Malange. Saímos de Luanda no dia 9 e fomos atrás de uma informação que quase nós não sabíamos. A verdade é que encontramos o amador Zonda, que está aqui ao lado, é irmão do Ginga, e irmão do Calunga. Portanto, como vê, sou o único que tem um nome sem significado. Zonda, qual é o significado? Zonda significa fortaleza, gigante. O nome de Zonda, na região do Ximgola, onde está a corte real do reino de Ndongo, é atribuído o nome de Zonda, filho do rei, neto do rei ou sobrinho do rei. Então, este é atribuído o nome de Zonda. Significa que é gigante. É comum em bandeiro. Você pode exatamente tentar que... Mas nunca abraça. Nunca abraça, é impossível. Ndinga. Ndinga, tem muito que se lhe pergunte. Como é que se escreve? Depois tem o nome também que tem que acrescentar. Ambandi, porque eu gosto de ouvir Zinga e Ambandi, outra vez é Nzinga. Nzinga, como é que é o teu nome afinal? O meu nome é Ndinga. 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 Ok. Com J. É o pronunciamento que mundo Ndinga. Ndinga. Ndinga Ambandi. Ndinga. Ndinga Ambandi. Então, mas dizem que é com... Que às vezes é Ndinga, Ndinga Ambandi. Não, o A não pronuncia o A. Não? É Ndinga Ambandi. Ndinga Ambandi. O A não existe. E quando se pronuncia Nzinga? Nzinga, não. É assim. O Ndinga, que é a origem. Ndinga é a origem. Ndinga é de Malandes. Agora, atual, nós vamos falar que é Malandes. Porque a gente é do Ndongo. Ndinga não é do Congo. Em que Congo pode pronunciar, atendendo a fonética linguística, não é? Vamos pronunciar Nzinga com Z. Não, está errado. Eu já havia corrigido várias vezes. Até a própria escola de Nzinga. Essa é a escola de Ndinga. Eu corrigi e eles tiraram a letra. Eu não quero ver aquela letra Z, mas vocês devem por ali a letra J. Não podem meter com Gué porque fica Nginga. Nginga. Não é Nginga. É Ngin-Nginga. E é um café com Gué? Está errado. Está errado. Eles não sabem. Tem que perguntar. Café Nginga? Café Nginga. Nginga. É o nome deles também. Ah, ok. Aquele é Café Nginga e com eles. Não é Ginga. Não, não. Aquele é Café Nginga. Eu não sei se Nginga, sei de onde, sei de onde. Sei do Senegal. O nome de Calunga tem vários significados. Calunga é Mua Lunga. É Mare. É Mare. É Morte. Outra parte é Deus. Porque Calunga é que girou o mundo. Calunga é o Açote. É o nosso dialeto. Calunga é o Açote. Porque se você fica aqui, não vai no mar, não morre. Mas se você ir lá no mar, tomar lá banho, você tem que procurar a tua morte. Calunga tem três significados. Morte, Mare, Mare e Deus. É isto. A única coisa que eu posso explicar de mim, para não ficar aqui, não sei daqui com vergonha, é dizer que o Miguel é o nome de uma fortaleza, é a nossa fortaleza aqui em Luanda, e o Neto o nome do presidente que fundou a República de Angola. Bom, também já consegui tirar a minha vergonha. O Neto, o Neto, o Miguel Neto. O Neto é Mulaula. O Neto é Mulaula. Você tem significado? O Neto, o Neto, o Neto, o Neto, o Neto. do nome do bebê. O bebê quando nascesse o nome já vinha através do cordão umbilical e ginga quando nasce é um gênio ou quer seja do sexo masculino como feminino já nasce com um cordão umbilical enrolado todo o corpo então aquele é denominado ginga e antes disso dava alguns sinais ginga é amigo de serpentes ginga é amiga de serpentes em casa normalmente às vezes as mães dormiam com cobras então você tenta matar a cobra ela desaparece significa é ginga de igual modo como um funge como um funge e temos o nome de cambundo o nome de cambundo é uma mãe quando dá luz exatamente do cordão umbilical aparece algumas bolas então é denominado cambundo o nosso nome pongo no caso nome de congo como nasce com é no cordão umbilical é uma espécie de uma garrafinha esverdeada entre esse denominado por congo nós os ambundos nosso nome não dependia exatamente dos pais mas sim dependia das mães parteiras que acompanhavam é a altura do do parque serviço do parque este é mais ou menos subsídio que daria quanto ao nome de ginga tem um nome de nome de grande relevância e também ginga é o sinônimo da tribo dos ngolas tribo mãe dirigente da etnia equimbundo tribo mãe da etnia equimbundo ginga é a tribo mãe os gingas são exatamente os próprios ngolas um dongo é exatamente o barco o território que alberga todos os angolanos o reino de um dongo partia desde vala do lois até benguela até benguela esse território todos exatamente o território de Angola e até é o âmbu e bia por isso arranha em ginga band quando conseguia alguns armamentos através de de relações amigáveis que teve com os holandeses sempre nunca esqueceu o povo de bia e do bailando então era mais ou menos esse subsídio queria dar muito obrigado como ver o assunto hoje aqui vai ser a cultura da identidade ouvimos aqui os manos a falarem de angola mas eu ia perguntar aqui umzinho a um ginga falei há pouco tempo da fortaleza tem alguma representação alguma coisa com a nossa luta a história de angola esta fortaleza tem alguma coisa ligada a angola angola quilo antes aos guerreiros daquela época tem alguma coisa ligada bem em princípio que até esse preciso momento tendo as questões políticas nós ainda não temos nada sobre a fortaleza e os gola ainda não não conseguiram não poderam ainda tentar ver essa questão do da fortaleza que nós sabemos que a fortaleza é um local onde eu digo que o que é a primeira cidade de luanda é o local onde houve os encontros em vários com os portugueses o rei agir enfim etc por ali mas agora muita gente dizer não achava do da fortaleza e tal e tal e não a chave está com um tom a chave não está na fortaleza tá no dom sim a chave do fortaleza porque a angola que nós deixou a chave lá na fortaleza isso não existe isso é uma pura mentira muita gente que eu não percebo a dizer para não a fortaleza e lá dos portugueses ou então lá de um gola que morreu não morreu desapareceu e não também não existe dizem que um gola que não existe muita gente agora tem isso que você está mentalizado na mente quer dizer que não existiu agora que nós não existe mas nós estamos com o gola que longe é um eu não sou a pessoa que começou com o projeto de salvar o seu povo se ele começou a salvar o seu povo é ele conforme o meu primo já o disse porque o genga também podemos dizer que a gente salientar o cajenga cajenga ou a gente não bobanagem 1 são vários nomes e inserido nessa pretende cajenga ou a gente não bobanagem 1 cajenga aqui é o indivíduo que criou a origem que começou e ele gerando e a sua ramificação esse é o cajenga nimbumba cajenga nimbumba duas origens então nós ainda não temos nenhum projeto relativamente a fortaleza porque não podemos dizer mas tem luanda tem luanda 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 é luanda luanda é o rei território no gol o cuco samba 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 ngola temos o cuco samba o cuco samba é uma a nossa mãe que viveu aí próximo o nome do samba é do gol vem lá do dongo todas essas pessoas começaram qual o objetivo era o que as pessoas queriam conhecer onde é que a terra terminou então foram saindo de um sítio para o outro na medida que eles estavam andar começaram a deixar as outras pessoas para o processo de ocupação foi assim que os povos andaram 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 até chegar a uma área e essa área não estava não estava habitada não estava habitada é um território com bola dominou é um problema território do próprio reino do fundo do mundo né a partir dessa da margem até lá profundo vamos subir depois temos um os bacongos que eram os grandes os pescadores que vinha só para o litoral o como sempre vieram com o litoral como pescadores mas o dongo já esteve aí porque houve conflitos relativamente a várias pessoas entre eles entre eles e os irmãos lutaram tentando agora os golas e os outros que que o reino dos bancos e falamos dos bancos são vários grupos e vários quando vieram do ocidente vieram cerca de 270 grupos subgrupos e os bancos e a muita gente ainda pergunta mas o que é um banco quanto é aquela pessoas com uma altura de guerreiro e tem uma altura de a média de 70 um metro e 70 2 metros 2 metros e 10 por ali eles eram pessoas que não aceitavam humilhação eles eram os ondas eram os ondas não se podia abraçar guerreiros guerreiros que não podiam deixar que o seu território seja invadido por um indivíduo estranho pois mas não defendiam mas eles conseguiam ficarem juntos todos e controlar todo o seu povo não deixava nada e até em termos em termos da distribuição de alimentos era imagina é um caçador aquelas que alguns reis eram caçadores ele caçador a caça grossa havia indivíduos que faziam a caça grossa essa logo que ele fosse para matar caçar ele vinha para anunciar deixava para anunciar que tenham conseguiu alguma coisa para poder esse povo todo dia uma e fazia distribuição equitativa a todas essas pessoas sem deixar ninguém ninguém todo mundo tinham que ter o mantimento para poder sobreviver mas agora um gola solidário é solidário os golas nunca eu vejo um gola eu não por isso isso eu não sei eu não percebo isso é natural todo o indivíduo que é um gola é difícil ele estando a comer e não te dá ele prefere ficar sem comer e chamar a visita fazer a recessão da visita a visita é a primeira pessoa é a oportunidade é a prioridade nós os golas lá quando chegar eu prefiro não comer e dar-te a comida e dar essa visita a recessão lá nos vamos não imagina até agora nos netos bisnetos isso vai continuando alguns povos não gostam dar não gostam distribuir mas nós é difícil é difícil chegando isso e como é que nós às vezes podemos nos identificar nós nos identificamos a partir das famílias vamos ver se é bem do que família eu sou da família x os velhos já sabem vão buscando essa família saiu do ipsum ipsum isso e saiu ali é assim que a gente nos identificamos como família real de um domo família real de um domo está aqui comigo e quando chegamos a malanja fomos recebidos por essa figura que eu amador zonda e efetivamente pode nos dar outra matéria e atenção não é que eles por serem familiares não possam divergir também podem é normal mas eu queria saber é sobre o gola saber sobre o gola que hoje e um pouco também sobre o trabalho que se fazia disse que o gola que o anjo era um guerreiro porque trabalhava com ferro era ferreiro quando explicamos um bocadinho para passar sobre isso e muito obrigado com relação à situação do jangola é só o nome muito engola é o sinônimo de ferro ferro enquebrantável é o jangola a sua gigantesca a sua resistência desde norte de áfrica onde saíram com os nossos ancestrais passando exatamente pelos grandes lagos viram algum tempo no catanga passando por alto zambese depois de apanhar o rio cassai disseram com o rio cassai até exatamente junto do rio quango na confluência entre o rio cambo e rio quango subiram foram até numa numa tamba de amaculo e finalmente foram numa elevação onde viram que eram um terreno ideal e ficou exatamente a conhecer-se como a antiga capital da matamba hoje no culo angola onde a rainha gina manda transformar aquilo como seu quarto-general é para dizer que os angolas foi através da metodologia de ferro que lhes dignificou eles deu grande a vitória em todas as batalhas que sempre tiveram os ngolas sempre foram é um dos primeiros ferreiros foi um gola moçuri um bom bambulo foi o primeiro guerreiro esse que deu grande dignidade também conseguia salvar várias famílias em momentos de crises porque a fome não vem só hoje isso vem existir desde há bastante tempo então em função disso é para dizer que é os gola não limita-se simplesmente na província de malães o nome da angola para surgir como angola é o reflexo do que o próprio ocupante daquela altura do século 15 e mil e quatrocentos e oitenta e dois quando os portugueses chegam para angola e de exatamente se deparam com os povos banto estamos a falar de banto porque é um povo que tem uma única pronúncia o homem mútu banto bato o plural de banto de mútu é banto então foi exatamente apelidado pelos todos os povos que vivem a sul do sara por banto é os bantos sempre tiveram sem excesso os homens da vanguarda porque se não fosse a conferência de murdo de berlim acredito que todos os povos em ganguela que ficaram confinados na zâmbia os chocos ficaram confinados na zâmbia e os ovambos ficaram exatamente na namíbia o objetivo era seguir o mundo da vanguarda hoje em dia quando vamos para europa se você não tiver alguém acho que dificilmente vai para lá vai lá tem que saber há um ditado em que mundo que diz o pássaro sobrevoa e tem que pousar na árvore e de igual modo nós os nossos antepassados nenhum sítio onde eles podiam ir sem primeiro ter alguém antepassado primeiro a chegar o homem da vanguarda que sempre foram os bundos e esses bundos estão eles bem definidos os bundos do norte que são os quimbundos os bundos do sul que são os ovimbundos para algumas pessoas que não entendem nada tenta procurar forma de separar nós somos um único povo que viemos de um único tronco e de uma única raiz quer seja chocos quer ser que com que seja o janguela todos viemos de um único tronco por isso não temos muita diferença só que tentou nos separar foi imperialista era exatamente o sistema de dividir para poder reinar mas neste momento é um momento exatamente crucial resgatarmos o nosso passado porque o homem surge na terra e desaparece então se nós a atual geração vigente nesse país que vivemos nesse país neste mundo não fazermos não deixamos o legado não deixamos os pilares as bases sólidas que são as que serão exatamente os guiões dos nossos ancestrais então os nossos ancestrais vão encontrar exatamente uma certa vulnerabilidade e que amanhã os futuros invasores vão lhes invadir sem exatamente recursos mas se não deixarmos tudo bem definido bem delineado como aconteceu com os nossos antepassados angola-quiloange banda angola é o golandambi e outros e monumento a própria rainha angina banda apesar de ser mulher ela dizia que tinha compromisso com as suas tribos de angola quando falava das tribos de angola não se referia simplesmente às variantes dos quimbundo da ituna e quimbundo falava de todas as tribos aconteceu a primeira coligação dos angolanos naquela altura dos angola primeiro chefe da coligação foi exatamente um banho de angola-quiloange a segunda coligação foi dirigida pela rainha angina banda na altura em que o dom garcia segundo rei do congo já era indivíduo quase sem assimilado formado pelos europeus mas ele respeitava é exatamente a soberania e respeitava a cultura e identidade e as origens dizia aqui onde a mais velha onde a mais velha eu não posso liderar apesar de ser homem quem liderou a segunda coligação foi a rainha angina banda então para dizer nós angolanos de hoje da manhã e para sempre somos um povo unido e nunca seremos separados quer seja do congo quer seja do leste quer seja do mar luanda conene somos o único povo até povos além fronteira temos povos que deixamos no gabão temos povos que deixamos no ruanda temos povos que deixamos nos camarões temos povos que deixamos em várias partes de áfrica mas os conflitos fratricidas enfraqueceu os povos a sul do sara deus é humanipotente deu-nos um filho bastante exatamente forte e abriu para a mente dos angolanos a liberdade é um momento de aproveitar porque sendo ela no passado foram os homens da vanguarda agora são os mola que devem exatamente decidir seguimos os rastros onde deixamos nossos irmãos as nossas famílias a partir daí a áfrica será mais forte quando se trata da união africana a união africana não se pode fazer no sentido apenas material no sentido material e no sentido ideológico deve-se fazer no sentido antropólogo antropológico se basear no sentido antropológico as que terá mais um impacto terá mais força por isso nós formos só no sentido ideológico acho que não encontraremos força nós fomos dividir no sentido exatamente antropológico pelos imperialistas agora é momento deus nos diz basta chegou o momento dos africanos também se respirar e sentir-se o alívio que a áfrica é deles e áfrica é nosso e é nosso será sempre nosso jenga é você chorar da jenga mande jenga mande nasceu ou morreu quando com que idade mais ou menos para explicar pessoal às vezes falta um pouco da história é quem quer não morreu ah tem tem da senhora a data da rei a jenga eu até deixo eu tenho aqui um calendário que eu fiz faz o calendário fiz um calendário fiz mostrar deixa eu ver se está aqui comenta enquanto mostra uma relação entre o o reino do congo e o reino de um dom eu acho que as pessoas podem estar ainda confusas né o reino de um dongo e o reino do congo há uma certa diferença o reino do congo está norte mas é um reino internacional que abrange né vários países do reino de um dongo de onde para onde é só para uma questão de repetição que você já disse há pouco tempo parte de onde para onde quais são as províncias que cercam o reino do congo há de um dongo muito obrigado com relação a situação geográfica do reino do reino de um dongo começa desde o vale de loja vai até exatamente a província de benguela vai a província de benguela este território todo é o reino de um dongo nos anos mil e setecentos e tal e setecentos e dois os descendentes de um dongo filhos legítimos dos ngolas criaram exatamente outra dinastia que é no centro sul de angola isso estou me referindo os os reino de um dongo o reino de um dongo o reino de um duro é reino de caconda os fundadores destes reino são filhos legítimos descendentes de um dongo é o português porque que apelidou o país por nome angola apelidou o país por nome da angola porque em todas as regiões onde passava encontrava o jengola encontrava o jengola é com relação a data exatamente da morte da suberana rainha gingambando posso adiantar ela morreu as madrugada de o dezessete de dezembro de 1663 na antiga capital da matamba mas antes da sua morte ela teve que preparar os povos da região que eu tinha como deus imortal tinha como deus imortal ela começou a sensibilizar a população as comunidades que infelizmente eu sou mortal tarde ou cedo havia de morrer então quanto a essa parte o jenga vai dar sequência jenga como tem aqui o calendário vamos embora esse calendário não é romano esse calendário bem acabamos por fazer o calendário romano a nosso calendário a o mesmo o tomo aqui no mundo chamou todo camões caçamano é abrir esse mesmo mês de caçamano que é o sexto mês ok então mês começam outubro a contagem começa outubro a mocha caia de catato cauana caçamano assambuado de canaque tava a coine é assim a contagem a contagem é essa então o ano o ano o ano começa 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 em outubro mas pronto e sabemos que os romanos tomaram tomaram em rede e depois tomaram por todos eu atento se o resto e em vossa marca pudesse tirar o calendário pois que nesta data né de mili mili seiscentos e sessenta e três e a rainha a rainha morre também numa segunda-feira que dá dia 17 de dezembro de dezembro de dezembro de dezembro de dezembro de dezembro de mili seiscentos e sessenta e três com quantos anos com que idade elas tinham oitenta e um ano a rainha ginga morreu com oitenta e um ano ok porque ela nasce em mil quinhentos e oitenta e dois que história é esse calendário eu dei a ministra calendário muito sério eu cheguei na ministra atual ministro está aqui tem aqui o calendário se quiser põe ali nos vossos arquivos é um arquivo vamos fazer com que as pessoas ninguém consegue fazer isso até chegar a essa data mil seiscentos fazer o calendário dessa foi um trabalho muito grande para encontrar o dia da semana era mais difícil o dia da semana naquela altura para encontrar começa dia 1 segunda-feira dia 1 de janeiro é segunda a rainha também segunda-feira o último mês a madrugada e morreu mas doente né esteve doente se a gente vai pensar aquilo que o Cavazes tem estado aí porque o Cavazes Cavazes não teve acesso a história e os hábitos e costumes os rituais aí o Cavazes não podia entrar na área sagrada ele é branco o Cavazes não pode o Cavazes teve acesso distante algumas coisinhas que ele foi aí adivinhando adivinhando apanhando por ali é que ele escreveu e todos nós estamos aceitados as escritas do Cavazes é muito complicado porque nós para nos identificar tinha Rianjín tinha o Camana tinha o Ving tinha o Malambo e tinha o Fula são várias pessoas que dessa dinastia eu por exemplo a minha origem foi a terceira irmã da rainha onde eu sei como os meus povos sei que é um Vingambande eu sou um Vingambande eu sou um Vingambande e é assim que a gente nos identificamos esses cemitérios continuam ali e há muita gente que não conhece isso eles sabem só angolano, angolano, angolano até o indivíduo que nacionalizou ela vem nacionalizar durante 100 anos não é qualquer coisa nacionalizar porque teve casado uma mulher assim angolana enfim eu sou um Vingambande e coloca e nós temos cometido vários erros colocar em pessoas que não são da origem agora espera eu queria saber qual é a relação do Vingambande com a rainha Ginga essa relação familiar é assim Vingambande sim sim não aqui aumente mais uma questão sim sim a relação com o entre angolano angolano e o Vingambande essa relação mas 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 podíamos efetivamente depois vai acrescentar esta aquilo que eu fiz a pergunta que eu fiz com relação com o Vingambande sim sim a relação entre a rainha Vingambande e um Vingambande angolano foi uma relação de pai para com a filha mas filha no sentido patriarcal e no sentido matriarcal como sobrinha também o Vingambande foi a filha formada instruída na corte real pelo seu pai um Vingambande angolano o homem que destacou o Reino de Ndongo isto é na guerra de resistência contra a ocupação colonial foi o primeiro rei a criar a coligação a primeira coligação dos angolanos daquela altura bando que a samba após a sua morte é exatamente substituto pelo angolano a Banda também foi perdendo posições estratégicas e isso levou a outros sistemas internos que não importa salientar aqui e levar exatamente a morte permatura do rei Ngolambande e a rei Anjinga assumem o destino exatamente da dinastia do reino de Undão. E ela estrategicamente teve que adotar um sistema de fazer guerra de guerrilha longe do inimigo. Enquanto Ngolambande estava nas ilhas de Tandala, estava nas ilhas de Lucala, a rei Anjinga teve que distanciar-se e voltar para as terras de origem, exatamente na antiga capital de Matamba, lá no Ramba, na comuna de Indala Samba hoje, setor de Cabombo em Muculo, Angola, coloca aí o quartel-general e mobiliza a população, forma o exército e inicia a guerra de guerrilha nos anos de 1624. Então a partir daquela data até 1663 a rei Anjinga não teve descanso. Não teve descanso. Com relação, relações com o reino do Congo. O reino do Congo é isso aí que eu já disse há bem pouco tempo. Sempre quem vem invadir um território procura dividir. Procura dividir. Quem instalou os povos de Bacongo sem excesso nem capricho, estamos a falar história a história. História é para se explicar conforme aconteceram. Foi os Ngolas. Os Ngolas que os primeiros antigos moradores de Mbanzacongo foram os Quimbundos. Antigos moradores de Bailundo foram Quimbundos. Então isso não é nada porque aumentar não é a realidade da história antropológica dos nossos ancestrais. Os nossos ancestrais foram sempre unidos. Quer sejam os Quimbundos, quer sejam os Bacongo, tanto na África do Norte, na África Central, foram sempre unidos. E os homens que estiveram sempre em frente da vanguarda foram os Ngolas. Então para dizer que as relações foram sempre boas. Houve alguns líderes do reino do Congo que cometeram erros e que ultimamente os erros foram reconhecidos pelo Dom Antônio Marmolasa que foi o rei do Congo e infelizmente foi decapitado a sua cabeça que meteram na igreja da Nazaré na Batalha de Ambila. Este e o outro foi o aristocrata do reino do Congo, o Bulamatadi. Esses eram indivíduos que viram que não. Os nossos mais velhos do passado cometeram erros reconhecendo a origem exata tiveram que exatamente abraçar. Mesmo o Dom García II foi um dos homens também que reconheceu que não, estávamos errados. Então quando os portugueses estavam a suprimir a soberania dos angolanos tiveram que criar exatamente a segunda coligação para enfrentar um inimigo comum que era o colonialismo português. Eu digo que as relações do passado foram boas e também faço fotos à tua geração. devemos estar todos unidos deixando exatamente aqueles preconceitos de supremacia e superioridade absoluta adquirida através de intelectualidade. Então é nesta ótica que estamos aqui a avisar. Estamos neste momento para esclarecer que isso cria algumas pessoas dizem mas como é que é possível mas isso é realidade. Então se nós já falamos isso tanto no Congo temos diferenças em termos administrativos administrativamente somos separados mas em termos de ligações antropológicas a nossa família avança Ruanda, Camarões etc. e quanto mais o Congo Congo é nosso neto nosso sobrinho então sim senhor esta é a realidade vai Zimbabue África do Sul essa gente toda África todos os bantos temos uma única raiz um único tronco e uma única raiz não temos diferença o que nós devemos ter é união solidariedade para ver se rompemos com as dificuldades que nós vivemos só estamos a viver os problemas que vivemos porque estamos separados quando separados tornamos fracos e quando nos unimos tornamos cada vez mais fortes a união africana é um dado positivo infelizmente quem tinha esse pensamento foi o cadáver foi desimado pelo ocidente vamos falar isso de verdade porque o cadáver não cometeu nenhum crime contra o ocidente mas foi morto porque o ocidente nunca gostou que exatamente os africanos procurem forma de unir-se mas nós devemos unir somos espécies humanas tal e qual como eles são sentem-se livres têm liberdade então nós também devemos nos sentir livres dentro do nosso continente devemos fazer desenvolver as nossas ciências e tecnologias e contribuirmos também pelo mundo os problemas de calamidade que surgem no mundo os africanos também estarão em condições exatamente de dar o seu contributo ou estão a surgir problemas de variadores de natureza então só a África fica susceptível a receptividade do ocidente também não produz não produzimos porque somos estamos asfixiados asfixiados por eles pedimos liberdade mas liberdade totalmente para que nós também desenvolvamos algo e ajudemos exatamente e aliás a África é o berço da humanidade eles também têm a descendência aqui em África então se ignoram as suas origens também estão a comprometer o seu futuro este é mais ou menos o subsídio que eu podia dar quanto à relação ao reino do Congo somos irmãos tios e sobrinhos o tio Angola Angola é o tio soberano de todos de África quer dizer que está no reino do Ndongo sim senhor mas para dizer sim 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 Miguel Neto eu queria eu quis aqui também dizer relativamente ao reino do Congo sim houve uma coincidência entre D. Henrique e Afonso do Portugal até o meio de 17 anos e o rei do Congo quando D. Afonso Henrique em Portugal organiza uma dinastia do Portugal que é o Portugal em 1139 um ano depois o reino do Congo também cria um estado soberano isso é onde agora é a província é 1140 sim é a província chamada a província do Bandungu no município do Bandungu o reino do Congo foi criado no Bandungu as pessoas devem perceber isso qualquer historiador pode vir aqui o reino do Congo foi criado no Bandungu e quem conhece o Congo democrático e a província do Bandungu é uma província com problemas graves em termos daquela era não eu montarei as pessoas morriam muito por causa da subsistência não tinha alimentação fatores pelo Congo o reino do Congo depois de um tempo teve que ausentar dali para ocupar outras posições já no outro reino que estavam organizados que é aqui conforme está a fazer a referência sai dali vem para aqui o norte aqui é o sul do Congo que é a província do Bandungu e Matadi eles chegaram para Matadi Matadi também era uma das províncias que não tinham condições para a vida e nós sabemos que as pessoas viviam com a subsistência de alimentação eram aquelas frutas silvestres tinha pessoas que iam caçar e o reino do Congo tinha mais a maioria eram aquelas pessoas que gostam de comer e não gostam não tinham essa solidariedade e o sentimento humano dos outros que o nome não tinham e ali houve várias divergências o teu rei começou a ter essa decadência apareceu várias pessoas nós também no reino do Congo também podemos fugir vamos falar da rei Agenda também podemos falar um bocadito sobre a Beatriz Kimbavita os efeitos da Beatriz Kimbavita agora ninguém fala da Beatriz Kimbavita a Beatriz Kimbavita foi uma miúda muito sábia ele com 15 anos já sabia dominar faz o filho aos 20 anos 24 é morta queimada pelos europeus numa fornária ela e o filho se a gente deixar ali a partir dali o reino do Congo começou a ter essa decadência de poder e acabaram que os filhos também começaram a ocupar a posição olha eu fui a Malange e vi o rei Dundon atualmente mas eu nunca ouvi falar do reino do rei do Congo tem algum rei existe estrutura mas não tem soberano não tem soberano não o reino do Congo senão aqui vocês já podiam conhecer o reino do Congo é este o soberano é este eles normalmente ficam lá no local daquela igreja e tem aquela árvore lá vão lá fazer o ritual mas não tem soberano a qual toda a gente indicaram que é assim porque a sucessão do reino do Congo depois da morte da Beatriz Kimbavita a sucessão foi feita pelos filhos os filhos quando a sucessão é feita pelos filhos tudo está estragado porque o filho o direito do filho cada filho tem o mesmo direito eu vou fica lá por isso que o reino do Congo começou a a decair-se vem esse começou então a criar negócios com os portugueses até que eles vieram ocupar essa parte porque o Miguel Neto naquela altura as guerras eram terríveis eram difíceis não é nós sabemos que você imagine lá vai fazer um combate daqui pro Caxito quanto tempo é que vais fazer pra vocês ir fazer o combate no Caxito hoje as pessoas andavam deslocavam-se a pé a pé e havia muita gente na época na altura nós tínhamos muita gente Angola tinha muita gente Angola tinha um território que era muito povoado e povoado não é por exemplo vamos falar do Cateavala Cateavala que sai num Golome daquelas grandes batalhas que foram feitas aqui no aqui no Dondo agora é Dondo é Maçangano não é as outras pessoas acabaram por atravessar são a quinta batalha onde houve a morte e a corte de cabeça do Paulo Diado de Novaes Paulo Diado de Novaes morreu cá morreu aqui cortaram a cabeça morreu do Congo cortou a cabeça do Paulo Diado de Novaes aquele branco foi cortado a cabeça morreu morreu aqui não conseguiu o rei Dungo o rei Dungo do Undongo o rei Dungo o rei Dungo é que matou o Paulo Diado de Novaes como é que é? sim dando um subsídio com relação o que falou a Batalha de Maçangano foi uma batalha em que os portugueses e o Paulo Diado de Novaes foi considerado o último assalto para a capital do reino do Undongo na altura era Mbanzacabaça o objetivo era exatamente de querer assaltar matar o seu soberano mas o nosso antefaçado tinha um sistema de um poder supernatural tomaram conhecimento que contra eles avançava um exército com cavalos em direção ao corpo que fazem buscada exatamente em Maçangano trava-se batalha no dia 9 de maio de 1589 e morre o Paulo Diado de Novaes em combate morto pelo Mbanzangola que o Anjos Kessamba e outro foi o Luís Lopes de Sequeira também morreu em combate na Batalha de Católico quando dirigia-se para a capital do Undongo hoje é Muculo, Angola fazendo mais menção com relação à situação das batalhas já travadas foram enormes com muita gente só num combate por um milhão dois milhões de homens porque a população de hoje diminuiu significativamente nós angolanos de hoje somos reduzidos um número muito baixo no passado esse território todas essas matas encheu de gente encheu de gente o comércio triangulado prejudicou sobremaneira muitos angolados as guerras de 50 anos que ocorreram no reino do Undongo despovou muita gente outros partiram da Matamba na região do Undongo em direção ao litoral Benguela onde são esses povos que estão em Benguela Kwanza Sur outros avançaram através do rio Kwanza transporte o rio Kwanza foram para além Kwanza Mucende aquela área de Calucinga Andulo e foram por aí fora então foram zonas denominadas zonas de batalha o centro norte de Angola foi o centro que o governo o reinado de Portugal o reino de Portugal estava mais preocupado com o centro norte de Angola onde havia uma resistência sem paragem os bravos em submissão não permitiam exatamente a penetração dos portugueses então isso levou ao subdesenvolvimento hoje conforme diz as assimetrias regionais a região centro-norte e norte de Angola está mais menos desenvolvido em relação sul de Angola porque o sul até nos anos 1776 no governo do Sousa Coutinho o homem que inventou exatamente implementou o sistema de fábricas indústrias em Angola viu que a área sul havia uma calminha conseguiu exatamente convidar pedir ao rei de Portugal que enviasse todos aqueles que deambulavam os vadeios as prostitutas os drogueiros para o sul exatamente de Angola aqueles brancos transmontâneos não trabalhavam começaram a vir começaram a tornar capatagens isso foi exatamente na era do Sousa Coutinho esta realidade é uma realidade que se viveu em Angola por isso nós éramos muitos outros foram para as Américas quer ser América do Norte como América do Sul para a Europa são povos dos Gola Ndongo Kikongo Hovemundo todos foram levados como objetos como negócio mas como é que se percebe que naquela época que havia essa resistência em 1619 por exemplo começou a 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 em barcos negreiros que saiam daqui para a Europa e para a América como é possível naquela época nos anos 1600 século XVII com essa resistência toda deixamos levar as pessoas para a escravatura como é que se percebe o objetivo principal do português era exatamente o comércio onde há guerra há os capturados há os capturados também de igual modo como o Angola e o reino do Congo outros reinos capturavam só mesmo aqui na ilha do Cabo um dos oficiais general do reino do Ndongo chegou a capturar mais de 80 portugueses então a troca de prisioneiros chegou a onde dar os prisioneiros que eram entregues eram aqueles membros da realese as figuras emblemáticas dos reinos eram exatamente apresentados agora os vulgares eram exatamente encaminhados para o comércio triangular para a cana de açúcar do Brasil esta foi a realidade que nós vivemos em Angola então atualmente precisamos de solidariedade entre todos nós essa solidariedade e também todo um africano e em particular angolano que vive aqui sem as suas raízes bem definidas quem que se preocupe porque um ser humano não pode viver sem saber as suas origens quer que ele seja matriarcais como patriarcais o homem que vive assim como um morcego e isso torna perigoso se ainda os afro-americanos afro-brasileiros estão preocupados com as suas descendências agora aqueles nossos que estão aqui muitos tornam confusos quando se fala da originalidade de um povo é uma confusão para ele porque devemos preservar o patrimônio que Deus deixou para esse povo é assim que os vindores terão a segurança fora do qual nenhum angolano no futuro terá expressão no mundo porque a globalidade não vamos confundir a globalidade como se fosse é todos nós pensarmos as mesmas ideias não cada um deve apresentar a sua marca na sua janela apresenta a tua realidade é essa a sua marca é essa então se você vive de copia e não tem expressão no mundo não tem expressão no mundo procurem nos forjares procuram se esforçar procurarem formas de adaptar as línguas maternas se você não fala língua materna procure se o teu pai se o teu avô ainda vive diga só papá mas então nós saímos aonde sem medo sem vergonha pergunte tem uma avó ainda procure forma de falar porque você será exatamente o transmissor do vindo ao se você é mais velho cabelo branco não sabe nada onde você saiu você é mais velho vazio você não tem nada para dar ao povo não pode quando se diz que morreu mais velho morreu uma biblioteca viva é viver ao lado de uma pessoa idônea uma pessoa mais velha eu estou aqui a falar bebi dos meus avós dos meus pais continuo a beber do atual soberano do reino de Undongo e de outras figuras porque é aceito a ser testemunho para as outras pessoas esclarecidas menos esclarecidas e despertar as pessoas que não sigam a intelectualidade o avanço tecnológico profissional não se retira a tua origem você por mais que se pintar conforme se diz na gíria se pacular pode se pacular você é africano e até fica confundido como um arrependido eu me orgulho de ser negro essa cor é uma cor rara o branco se quiser ser exatamente da cor do branco posso fazer fazer uma operação plástica mas o branco fazer uma operação plástica para ser negro é difícil então essa é uma cor de Deus uma cor maravilhosa devemos respeitar as nossas cores nossas irmãs ficam exatamente arrependidas nossas irmãs ficam arrependidas ficam arrependidas copiarem cabelo brasileiro cabelo dos mortos que passaram exatamente em alguma refinaria para exatamente confundir-se que ele é exatamente mulato não façam isso nós somos nós nos diferenciamos de outros povos e de outras raças e é assim que compõe o museu cultural do mundo Deus nos fez assim as diferenças é que torna o mundo mais forte porque se não tivermos diferenças no mundo então não somos nada não somos nada é através das diferenças que nós tornamos cada vez mais fortes aí paro José então Ginga sim queria dar um aqui um toque queria dizer alguma coisa era acrescentar o que estava a dizer o Mano a minha questão sim mas é que as pessoas devem ter um sentimento humano não vamos agora pensar em questões de raça vamos pensar em questão de angolanidade aquelas pessoas que têm um sentimento de pensar servir-se também aos outros não servir-se a si mesmos mas então nós temos que pensar muitíssimo bem não vamos pensar porque o tempo que os outros chegar e vivemos com ele até agora acabamos por encontrar corações diferentes aqui o que determina é o coração o coração humano é o que determina que tem sentimento de servir daí também aos outros aqueles que não têm eu ao invés há pessoas que são indicados e nomeados e diz são governantes uma pessoa é governante porque o que é um governante o que é governar é prever é prever por um lado e beneficiar aqueles que são os governantes mas agora a nossa questão é diferente quando eu sou indicada agora como governante para me servir não para servir mas agora a propósito disso eu posso dizer o seguinte eu estive lá em Malanja e vi que onde nós estávamos nós fomos recebidos pelo rei pelo soberano não havia energia não tem não tem vive sem energia imagine lá que o nosso parlamento é parlamento dos intelectuais e nós que nascemos nas províncias para você dizer de onde de Malanja do Ambo do Sul esse caso é atrasado mas atrasado eu sou atrasado qual é a sua proveniência vem do mar porque você está em Luanda em Luanda não tem origem as pessoas viram para se instalar não tem as origem então você é governante vai é aquilo que eu Neto é o que eu estava a falar um deputado congolês foi fazer a campanha numa província depois dele ganhar foi embora aos 5 anos voltou lá foi apedrejado foi apedrejado porque ele não foi nada ele só esperou que as pessoas voltassem para ganhar e que vivem aqui nessa realidade agora as pessoas são deputados porque todas as províncias serão 5 deputados eu não quero saber se é doado do bem mas sim que cada província teve 5 deputados desses 5 deputados até agora não conhecem as províncias os municípios não sabem se o município se a província a qual foi votado tem quantas comunas quantos municípios como é que as pessoas vivem a vida dessas pessoas a distribuição as condições sociais agora se ele for lá um deputado para saudar uma pessoa um camponês quer dizer ele não já é um camponês porque está sujo mas é essa pessoa que você preferiu que você criou que você queria que votasse para você estar lá no parlamento e defender ele nem defender porque agora eu vejo o nosso parlamento se há a defesa para o salário dos deputados os votos ali saem todos ninguém está impugnado mas é para resolver o problema das pessoas imagina lá que nós estamos a ver não é preciso escolher tantos milhões uma pessoa não sei um bilhão de dólares uma máquina uma máquina aquela aquelas bulldozers que não custa nem um milhão nem nada você compra alguma aquelas máquinas para limpar pelo menos as vias de acesso das nossas aldeias dos nossos setores das nossas comunas vai na Lunda Norte a uma comuna da Lunda Norte eles vêm fazer compra em Malange não vão às Lunda porque a Lunda vai quase o casamento que não ele não tem como ir ali eles vêm para o procuramento mas o administrador dali não consegue viver porque anda de bicicleta que está cheio de capim aqui próximo no Caxito Bengo aqui Bengo no Quibais tem um sítio que as pessoas ainda andam nulo as crianças andam nulo então não se quiserem vamos lá um dia estes dias você não consegue lá ir ele não conhece mas anda nulo porque é não tem roupa não tem roupa não tem roupa não tem roupa em Caxito aqui próximo na província do Bengo que é porque vai aqui embaixo está em uma comuna que foi antes de onde eu ia lamentar porque aqui é próximo aqui é próximo porque é que as pessoas estão a viver eu não quis trazer aquelas imagens não tinha carga na verdade no meu telefone olha vou só cortar porque há aqui um jovem que entrou e disse que vocês estão a menosprezar outros reinos quer dizer só falam não falam do reino do Congo nem do reino do Guayama e o Vimbundo estão a dar primazia somente ao reino do Ndongo pura e simplesmente eles pertencerem por simplesmente eles pertencerem o reino do Ndongo estes senhores são tribalistas o senhor está a começar a ver o vídeo agora tinha que ver tudo a partir do início já se falou desses reinos aqui ninguém é tribalista eles estão a expor o que sabem as pessoas expõem precisamente o que sabem e cada um deve expor aquilo que vive é a vivência deles qualquer dia podemos receber pessoas que estão nesses reinos também queremos perceber todos a história mas o senhor Yanique de Ateza o Emanuel foi infeliz porque quando vir o vídeo de novo e tudo vai prestar atenção que há partes que se frisa sobre outros reinos também bom por que que o reino vive sem luz ou por que e por que que a estrada até Muculo Angola dá-nos acesso por quatro dias para lá chegar por que que não há uma não há facilidade de chegar-se de sair-se de Luanda como saímos para Malange e ao mesmo tempo que se a gente sai de Malange para o Muculo Angola quer dizer por que que o reino fez quatro dias a vir até o nosso encontro em Malange em princípio esta deve ser uma preocupação do governo do executivo é preciso exatamente procurar forma de trabalhar para a conservação de locais memoriais espirituais e santuários esta é preocupação do governo deve ser uma preocupação do governo que os clamores os pedidos já vem há dezenas de anos pedir que nos coloquem estradas construção de estradas definitivas de Luanda de Malange de Situá Banzós Cam Camana Caombo Banja Angola Muculo Angola Dala Samba Mangano do Povo até exatamente Tembaloma coloca-se a ponte interliga-se com o RDC aquela região é uma região muito vantajosa pode trazer receitas para o Estado e para o povo angliano primeiro vamos encontrar um centro uma área turística cultural o Iquicombo Camaculo foi o primeiro local dos ambundos quando vieram do centro dos grandes lagos os grandes lagos vindo do Katanga fixaram-se no Iquicombo Camaculo viemos a pedir há bastante tempo as estradas realmente estão uma lástima não existem pontas desde que desde 1975 que o Colón tiveram colocado picadas para a transportação de algodão até hoje nunca mereceu pelo menos uma terra plenária nunca os pedidos foram vários o rei sempre reclamou do governo cessante nunca houve exatamente uma atenção e lá também pode pôr em causa a sorte do próprio país porque os conquistadores desta terra todos podem prestar maior atenção fora os n'gola e quando está se falar de n'gola não está se falar só o povo de Malanjo povo de Kimbundo não quando se fala de n'gola está se falar de n'gola de Lubango n'golas do Bié do Ambo de Luanda de Luanda angolas do Kikongo somos todos n'gola angola foi sempre um grupo da vanguarda aqui não estamos não somos tribalistas nós somos avós dos avós de todos os povos da Angola não estamos aqui para separar ninguém não se eu estou aqui a dizer o fundador do Ambo do próprio o reino do Bailundo foi o Cateavala Buila o Cateavala Buila é descendente do Ndongo é de origem de Kibala Kibala que é samba exatamente olha aqui região do Ndongo o fundador do Ndulo vem do Ndongo o fundador de Caconda vem de Luanda Luanda é Ndongo então quando é tribalismo nós somos um povo que saímos de um único tronco e de uma única raiz essas diferenças foram-nos impostas pelo imperialista então os mais novos que não sabem a realidade viemos aqui para esclarecer não viemos para dividir não reconhecemos quando nasce um filho já tem atribuído um poder é poder dele hoje reconhecemos que existe o reino do Bailundo o Bailundo o Equipo V visitou o reino do Ndongo o próprio soberano do reino do Ndongo visitou o reino do Bailundo isto isto é aproximação reciprocidade de mútua que faz com que deixemos exatamente os obstáculos impostos pelo imperialista pelo colônio português agora é a era de voltarmos à ancestralidade ancestralidade que vai nos dar força para alavancarmos os problemas que nós vivemos porque se nós estivermos unidos antropologicamente não vamos a lado nenhum porque algumas pessoas se confundem quando já é intelectual só sabe se até houve grandes erros alguns indivíduos quando ele é deputado é grande doutor tem muito dinheiro também provou o pai como rei como regidor não não é isso que nós queremos aqui falar o rei do Congo é rei desde o Gabão até exatamente os povos do Congo de Angola é o rei mas tem um rei do Congo ou um reino só ok é um reino o reino existe mas agora ok com relação até essa questão eu vou dar um subsídio o reino do Congo deixou de ser rei deixou de ter rei quando a coroa portuguesa caiu entrou a república portuguesa como rei de Congo dependia diretamente do reino de Portugal então a partir daí perdeu também a hegemonia política de reis no reino do Congo em 1911 se a memória não me falha dia 11 de fevereiro dizem que a coroa portuguesa proclamou independência a partir daí também surgiu a queda de reis em reino do Congo só existem representantes do reino do Congo o reino existe mas o reino não tal e qual como o reino do Konyama desde a morte do Mandume houve exatamente um desespero e um fracasso enorme parte da realeza do reino do Mandume então a partir daí já não existe hoje o rei Mandume nós temos tido vários encontros tanto com o reino do Congo com os representantes do reino do Congo representantes do reino do do Konyama o rei do Bailundo dos antigos mais velhos Cacheteopololo sempre estivemos juntos o reino o rei mais velho Cacheteopololo rendia homenagem ao rei como avó a sua descendência estou a falar disso se é do Ambo ou do Bié deve saber isso isso é realidade indubitável não estamos aqui para separar os angolanos não estamos a falar a verdade crua e nua não estamos aqui para incentivar o tribalismo não nós não somos tribalistas nós não nascemos no ambiente de tribalismo não estamos aqui a explicar a verdade porque só assim seremos fortes e é para dizer que o próprio reino do Maitisenguatemo recentemente o mais velho que morreu também respeitava o rei como avó e tio os representantes do reino do Congo também o fazem o mesmo como tio e avó então nós não somos tribalistas não estamos a dar primazia apenas os quimbum do reino do Ndongo não essa é a realidade se nós sairmos daqui para o reino para outro lado além da fronteira isso é na RDC a realidade será a mesma os povos de lá respeitaram o próprio rei viveu durante muitos anos uma década e tal no Congo o Mabutu sempre respeitou o rei Ngola Kilo Anjos não tem para dizer que esse não é um reino que se só apenas confina na região Kimbundo é um reino que também é internacional o reino do Ndongo é internacional estou a dizer isso porque vai lá no Congo vai encontrar os povos Bapende em Gola vai se encontrar no Ruanda vai se encontrar nos Camarões vai se encontrar pelo que não estamos aqui a particularizar ou ainda estamos a suprimir os outros reinados não estamos aqui por isso já fiz menção se atrasou entrar em linha no Youtube vou esclarecer as coligações do passado ainda não havia intelectuais doutores ou generais não os naturais angolanos genuínos respeitavam os ngolas a primeira coligação foi guiada pelo Mbando Angola Kilo Anjos que é Samba a segunda foi dirigida pela reina de Namban como mulher ela que dirigiu isso e na altura o reino do Congo era dirigido por um homem já forte Dom García II do reino do Congo isso é uma realidade nós estamos aqui só para responder o ouvinte que recentemente disse porque nós viemos aqui para incentivar o tribalismo não nós somos um povo que partimos de um único tronco e de uma única raiz desde da África do Norte passando pelo centro africano onde passamos enormes dificuldades os ngolas foram sempre os homens da vanguarda os mbundo é sinônimo exatamente de soco luta havia luta corpo a corpo para se defender os territórios onde exatamente encontrava os mantimentos onde havia mel caça etc etc até que conseguiram desenvolver-se através da agricultura e hoje tornaram exatamente indivíduos que ficam fixados em determinadas regiões por isso ficam todos tranquilos sim sim a questão é muito simples nós viemos aqui com o Miguel Netos relativamente com um tema então então se estamos estávamos a questionar um tema a abordagem de um tema sobre um dombo então se estamos a falar sobre um dombo vamos limitar simplesmente imporamente nos desviamos de alguns reis para equacionar o assunto relativamente não precisa preocupar porque o rei do Mandume é já no século XIX morreu aí no dia 17 de fevereiro 1917 é aqui agora então são os reinos que foram depois da morte dos reinos 1917 é século XX já é século XIX é agora no século XIX no fim do século XIX é agora o Mandume morreu agora ele morreu bem pouco morreu bem pouco tempo então nós estamos 1917 1917 o Mandume sim e é a nossa era é agora é a nossa era o Mandume é a nossa era porque é assim falando até da migração dos povos só dá um subsídio com relação a essa realidade o Mandume foi exatamente o grupo o Vambo é aquilo que eu estava a dizer que a migração dos povos angolanos foi amputado através do muro de Berlim porque se ainda outros povos que vinham do Oranje da África do Sul estavam a seguir o seu avô Angola estavam a caminho o exemplo vivo é do próprio Mandume faz parte dos grandes grupos doze grupos o Vambo os sete que ficaram do outro lado outros que avançaram por este lado esses assim como o reino choco então aqui não há nada separação porque é do tribalismo que não não queremos isso não 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 é normal cada um tem sua ideia mas pronto cada um tem que apresentar alguma questão eu senti-se também que tem que falar sobre algum reino nós temos um nós tínhamos um tema ou temos um tema a abordar então estamos a abordar relativamente o dom amanhã quando virmos aqui para abordar o Bailundo vamos falar sobre o Bailundo tinha um reino Bailundo primeiro segundo e terceiro enfim numa segunda enfim etc então nós estamos aqui para abordar de um reino os efeitos e algumas coisas e até algumas coisas nós não falamos não falamos dos efeitos da mãe da rainha nós não falamos também alguém o que é que ela fez nós não falamos então de uma só vez não podemos falar tudo não há outra oportunidade vamos abordar agora sobre a mãe da rainha vamos falar sobre o aquilo antes que a samba não é que é o pai como é que falamos só da rainha a rainha é uma das pessoas que relacionou diretamente com os europeus a história dela foi mais escrita foi mais conhecida não é os outros não foi então é a questão que nós temos que falar relativamente sobre um tempo nós estamos a falar relativamente sobre a rainha e dos outros vamos falar numa outra oportunidade porque não é toda a história não preciso vocês escreveram agora porque não vão gravar isso para fazer livro ou não estamos só é mas há um tal João Fernando João que pergunta meu caro jornalista espero que esta pergunta seja respondida qual é a origem do povo de Luanda mas então já se falou mas as pessoas como é queiram ver a origem do povo de Luanda e ele depois no fim diz espero a resposta da minha pergunta caro jornalista mas então já falamos há pouco tempo bom responder um por um não é possível mas as pessoas foram chamadas aqui para falarem o essencial não é mostrarem um caminho para a história e depois cada um pode fazer a sua pesquisa é normal é normal a gente não saber tudo nem saber nada e depois vamos sabendo com base na explicação que nos vão dando nós também temos de ter a vontade de pesquisar você investiga para encontrar alguma realidade quando investigar há mais velhos que sabem há pessoas que sabem e nós todos vamos cruzar a dar então um outro caminho ao nosso próprio conhecimento ao nosso próprio poder cognitivo obrigado por terem vindo obrigado mesmo por terem estado aqui Amador Zonda o homem forte o homem forte que faz parte da linhagem do Gola Quilange em Ginga eu agradeço imenso por terem vindo esses senhores a conversão de Malange e o Calunga agradeço imenso portanto tudo isso aqui é conversado na perspectiva do respeito do reconhecimento eles consideram-nos e nós respeitamos-nos é preciso cada um levar em consideração o que lhes dizem para bom porto investigação também quero agradecer a todos que aqui estiveram são muitos vários mesmo é o Yanga Faria é o António Kayala Kayaya é o João Tomás o João Fernando João o Gentil dos Lemos o Nelson Adelino o Dembo Nelson portanto isto para dizer que estamos todos ligados ao mesmo cordão somo Gola isso é preciso dizer muito obrigado obrigado obrigado